Ela foi vice-campeã mundial em Daegu e também em Londres, atrás da Rússia, a Zaripova, que foi pega no antidoping, ou seja, a Gribe é levada a campeã mundial e campeã olímpica por conta de um caso de doping. É triste, mas tem acontecido com uma certa frequência. Aliás, Kleberson, as provas ocorrem muito rapidamente, mas destacando até rapidinho sobre essa situação, nós tivemos aí o presidente da Federação Russa de Atletismo, Valentin Balakrichev, renunciando ao cargo na última terça devido ao grande acúmulo de casos de DOP. Ele inclusive falou em texto, ao justificar a sua saída, que é o seguinte, ele resolveu pedir demissão porque ele não sabia o que fazer frente aos aumentos grandiosos do número de problemas de DOP na Rússia. Ele falou, entendo como presidente da Federação, que eu sou pessoalmente responsável por esses problemas. Lembrando que vários atletas foram flagrados em exames antidoping nos últimos meses, entre ela e Yulia Zaripova, atual campeã olímpica dos 3 mil metros, como bem já destacou nosso Kleberson, a Tatiana Chernova, campeã mundial do Eptatlo em Daegu, em 2011, e três medalhistas de marcha olímpica, o Sergei Kirdiapin, Olga Kanishkina e Valery Borshin. Não, e o Valery Borshin. São lendas da marcha atlética, os atletas que foram pegos. São atletas que há muito tempo vinham ganhando tudo. E fica difícil até saber há quanto tempo acontecia esse doping sistemático. E todos denunciaram os treinadores como sendo pressionados pelos treinadores a utilizar substâncias, porque existe uma cultura entre os atletas russos que sem nenhuma substância ninguém ganha nada. Então eles cada vez mais fazem uso, sistematicamente. Isso vem desde a antiga cortina de ferro e agora continua com uma metodologia cada vez mais diferenciada. E os atletas que estão tomando essas substâncias aí que acabam prejudicando a saúde deles a médio prazo, a longo prazo também, hoje a gente pode dizer que são atletas amadores nesse tipo de coisa. Porque o doping genético é real, existe. E o exame de doping está correndo atrás para ver uma maneira de conseguir lutar contra isso, o que é bastante complicado. Realmente o doping em todos os esportes, o atletismo infelizmente também é algo que vem preocupando. E até tanto as federações de atletismo ou de outros esportes vêm trabalhando aí com o passaporte biológico, né Cleberson? Que é uma medida nova, mas já há níveis do passaporte biológico feito hoje em muitas modalidades, principalmente voltadas a atletismo, ciclismo, pegar essa alteração genética. Já há essa possibilidade ou não? É um novo avanço que ainda tenta ser feito para que sejam buscados aí, sejam detectados esses casos. Eu acho que o doping genético ainda é indetectável. Mesmo o passaporte biológico é bem interessante, exatamente para pegar esses atletas que tomam substâncias que possam auxiliar na performance, que são proibidas, porque os níveis acabam se alterando com o tempo e com o passaporte com 4, 5 ou 6 exames comparados, os especialistas podem diagnosticar como sendo um uso sistemático de substâncias ilícitas. Mas o doping genético ainda é algo que se comenta, mas não se tem comprovação nem que ele exista, e muito menos que se exista um exame que possa detectar. Mas é fato, se não está acontecendo, muito em breve vai acontecer. Aí a Kiriakopoulos, você ouviu o aplauso e a vibração da galera, porque ela conseguiu passar na tentativa 4,70, tanto que a barra ali ficou sacudindo, mas não caiu. Aí o Costello vem ditando o ritmo da prova, Alice Costello Norte-Americana, restando 10 voltas para o final, mandando abraço aqui para a galera que vai interagindo com a gente, Cleberson, do nosso Twitter. Aliás, antes do nosso Twitter, vamos acompanhar a brasileira. Primeira tentativa, 4,60. Essa aqui é uma imagem recuperada, como você acompanhou anteriormente, a Kiriakopoulos fez o seu salto. Vamos ver aí a Mürer. Conseguiu passar. Melhor que na altura anterior, muito mais segura, bem mais tranquila a Fabiana Mürer. Na primeira tentativa, a 4,60 com total facilidade, olha só que tranquilidade da brasileira. E agora vai para a segunda colocação. Provavelmente a Kiriakopoulos vai na liderança. Aí voltamos à prova dos 3 mil metros feminino, e destacando então a participação aqui do Carlyle Barral. Se liga aí, galera. Rolando o Meeting Indoor no Bandsports. Valeu. Para quem quiser interagir e participar conosco, é muito fácil o nosso Twitter, arroba Bandsportstv, arroba Bandsportstv no nosso Twitter. Você pode seguir a gente. Também a nossa fanpage no Facebook. No momento em que temos 8 voltas para o final, nos 3 mil metros, facebook.com.br Bandsportstv. Bandsportstv é a nossa fanpage. E também, é claro, o nosso site, bandsportstv.com.br. O Cleberson, no grupo de atletismo com o Cleberson Yamada. Tem muita gente por aí, Cleberson? Tem muito o Agil de Oliveira lá de Ponta Porã. O César Danilo também acompanhando e dando os parabéns pela transmissão da Maratona de Tóquio que nós fizemos aqui. Jefferson Oliveira. O Edson Gabriel de Sorocaba. O Alexandre Barros, que é aluno do Jefferson. Alexandre Ernesto de Rio Verde de Goiás. Aleno Stopper de Porto Alegre, assim como o Evandro Lírio. Patrícia Lazzarini. O Newton Carlos. O Mark Slater de Taboão da Serra. Muita gente hoje também participando da transmissão. Então, pessoal, pode entrar. Tem um post lá no Atletismo com Cleberson Yamada no Facebook. Entre na comunidade e pode postar aqui o seu comentário, a sua pergunta. Você pode, então, interagir conosco por todas as redes sociais. Estamos esperando aqui a sua participação. A Muiar, por enquanto, vem ali muito próxima da costela, a pacemaker. Faltando seis voltas para o final. Também ali, muito perto deste grupo, nós temos ali, em destaque, a Habiba Gribi. Também ali, a Senbera Teferi. E olha, a Coelha não conseguiu levar até onde deveria. Deveria passar abaixo de seis minutos aqui. Vamos ver. A Gribi já estava empurrando ela. E passou para 5,59 e 80, os dois mil metros, hein? Está uma média de três por quilômetro. Está um ritmo fraco ainda. Os atletas vão ter que correr muito agora. E a Gribi iniciou o ataque para os mil metros finais. Vamos aí acompanhar. A Gribi, nesse momento, na primeira colocação. A Muiar logo atrás, mas sofre ali a ultrapassagem por fora da Hassai. Jordan Hassai, norte-americana, que já vem tentando a aproximação da Gribi. Olha só, Gribi e Hassai. Curioso é que a Hassai também seria uma pacemaker, mas está correndo atrás da Gribi. Será que a pacemaker vai tentar vencer a prova? Olha, é uma boa pergunta, uma pergunta bastante válida. Vamos acompanhar aí, nesse ritmo de chegada. Você vê que já queria praticamente dois pelotões. A Gribi ainda dita o ritmo. Mas já vem chegando ali a Semberateferi. Lembrando que a campeã olímpica e campeã mundial de fato, que é a Gribi, que herdou a medalha de ouro por conta do doping da Zaripova, é a primeira vez que ela corre 3 mil no indoor. Então, a estreia dela é muito difícil, muito diferente correr o indoor. Precisa ter experiência para isso e alguns atletas já são mais experientes nisso. Vamos ver como ela se comporta. Resolveu assumir a liderança da prova, faltando mil metros, e vai puxar sozinha. Mas tem um grupo muito forte ainda com ela. Gribi, Rassai, Teferi, Ghebrela Cé, as quatro primeiras. Aí a Gribi, tenta dar uma apertada no ritmo. Olha a pacemaker querendo aprontar, rapaz. A norte-americana Rassai tendo ir para cima, duas voltas. Ela também foi campeã universitária americana, a Jordan Rassai. É um especialista no indoor, na milha e nos 3 mil. Tem 8,46 como o melhor resultado. A Ghebrela Cé ficou lá para trás. A Coster já ultrapassou. Mal em Coster. Vai ficar na mão dessas três aí. Aí a britânica Muir, que lógico, a geradora britânica vai mostrar a atleta da casa. Gheribi vem. Última volta. Vamos ver agora. Viraram a 8, 14, 19. Olha, eu acho que a Rassai vai fazer o melhor resultado da vida dela, hein? Mesmo não conseguindo chegar na Gribi e perdendo agora a segunda colocação. Teferi ali nesse momento tem uma larga distância ainda para a Gheribi. Será que ela ainda vai tentar se aproximar? Gheribi vem muito bem. Saindo agora da curva. Saindo da reta oposta para a reta de chegada. Vem a Gheribi. Metro sinais. Teferi tenta encostar. Gheribi. Teferi vai se aproximando. Gheribi vem para vencer. 8, 46 e 62. Olha. Vence Rabiba Gheribi da Tunísia. Cleverson e Amada. Para quem está estreando, elas que passaram para quase 6 minutos cravada ou 3 por quilômetro nos dois primeiros quilômetros. Fechou com 2,46 o último quilômetro. E ela agora assume a quinta colocação do ranking mundial com essa marca. Lembrando que em Estocolmo, a Genzeb de Baba quebrou o recorde mundial aqui na tela do Bando Esportes com 8,37. Foi uma prova espetacular da Genzeb de Baba. Mas a Gheribi prova que tem plenas condições aí de quem sabe um dia desafiar esse recorde. Campeã mundial outdoor e campeã olímpica por conta do doping do Zaripova. Ela que ficou em segundo nas duas na ocasião. De fato, torna-se agora campeã mundial e olímpica. A Gheribi vem para assumir a quinta liderança do ranking mundial. Aí Rabiba Gheribi. Fazendo a sua festa. Ela que tem 30 anos de idade. Atleta da Tunísia. Aí a marca 8,46,61. Melhor marca da vida dela, Cleberson. É, na verdade é a primeira vez que ela corre o indoor, né? E realmente é uma marca espetacular. 8,46 é uma marca respeitável para uma prova indoor de 3 mil metros. E a Gheribi foi absoluta. Quando ela resolveu nos últimos mil metros tomar a liderança, ela foi absoluta na prova. Ninguém ameaçou em nenhum momento. Aí na chegada ela teve tranquilidade para relaxar um pouco a corrida. Permitiu que a Teferi chegasse ali, muito próximo. Mas ela tinha o domínio total. E aí você revendo. No show de imagens que o Mando Esportes leva até você. A chegada de Rabiba Gheribi. Com a marca de 8,46,61. Bem destacado pelo Cleberson. É a primeira vez que ela participou. Então, naturalmente, logicamente, seria a melhor marca pessoal. Vamos aí acompanhar. Fabiana Müller. Na primeira tentativa, 4,70. Daqui a pouquinho tem mais interatividade. Do amigo do atletismo ligado e ligada no Mando Esportes conosco neste início de tarde de domingo. Müller. Passou. Passou a Fabiana Müller com 4,70. Na altura, colocação da barreira. Veja aí, novamente. Passou muito bem, Cleberson. A gente percebe a cada tentativa. A Fabiana é muito séria, muito focada, concentrada. E assim que ela passa, solta aquele sorriso aliviada. Agora, muito nervosa, mas aparentemente está com mais tranquilidade agora depois desse 4,70 em primeira tentativa. E a Kiriakopoulos vai com a segunda colocação. É a decisão da medalha mesmo. Já vai para a terceira tentativa. Se errar, a Fabiana é ouro. Vamos ver. Kiriakopoulos. Terceira tentativa. Terceira tentativa. Passou. É impressionante essa grega na última chance. Olha aí de novo. No detalhe para você como ela passa. E tem que ter muita frieza, Cleberson, para uma terceira tentativa. Passar, olha só. Ela toca leve na descendente. Quando ela vai descendo e aterrizando. Focou de leve na região do peitoral. E agora, precisa saber se a barra vai para 4,75 ou se vai para 4,80. Caso a barra vá para 4,75, eu acredito que a Fabiana não vai saltar. Ela vai direto para o 4,80. Aí a confirmação do resultado dos 3.000 metros feminino. Rabi Bagherib, atleta da Tunísia, 8,46,61. Sembere Teferi, da Etiópia, 8,46,84. Na segunda colocação, Jordan Hassai, a terceira norte-americana, 8,50,21. E Maureen Koster, holandesa, 8,51 e 10, com a quarta. As quatro primeiras colocadas, vendo aí a sua personal best. E a holandesa conseguiu quebrar, juntamente com a Moore, britânica, a barreira dos nove minutos. E são as atletas que devem aí ser grande esperança no campeonato europeu para os seus países. Vamos agora acompanhar a primeira bateria dos 60 metros masculino com barreira. Aí em destaque para você a relação dos competidores. King, Stewart, Adams, Merritt, Clark. Aliás, Aries Merritt, o grande destaque dessa prova, hein? Aries Merritt, um dos grandes destaques dessa prova do atletismo. Aí David King, ele que tem como melhor marca da vida, 7,79, 20 anos. É o campeão sub-23 da Grã-Bretanha. Aí na raia de número 2 nós teremos o norte-americano Ray Stewart, 7,68, a melhor marca dele. Foi finalista no MCAA e no campeonato americano indoor em 2013 e 2014. Aí na raia de número 3, Spencer Adams, 7,59, melhor marca pessoal, 25 anos. E ele que tem 13,24 no 110 com barreiras com vento, é uma marca respeitável também. Olha aí a fera, o norte-americano Aries Merritt.